Música É galera, vamos que vamos que temos pra mais um vídeo pra você Que ela é de verdade galera, curta, compartilhe, se inscreva Vamos que vamos que temos galera Rapaz, cada dia uma notícia estranha, só se vê na Bahia Só se vê na Bahia O Vitória novamente punido pelo STJD Confira, rapaz, é cada dia mais, é surpreendente Na manhã desta quinta-feira, o Vitória foi julgado e punido pelo STJD Por atraso do time ao campo de jogo após o intervalo do jogo contra o Flamengo No Barradão, pela 19ª rodada do campeonato brasileiro De acordo com a súmula relatada pelo árbitro de futebol do jogo, Rafael Claus O Vitória, o Vitória demorou 3, 3, eu quero saber se os outros times é punido por demorar 3 minutos para voltar do intervalo Com isso o Leão já recebeu multa de mil reais por minuto do dia atrás Total 3 mil reais É brincadeira Eu tô vivendo aonde? É brincadeira isso? Se eu não me engano não é a primeira multa por isso? Essa é a sexta punição aplicada pelo SPJD ao Vitória pelo mesmo motivo somente nesses 12 meses Meu Deus, o que que tá acontecendo com o Vitória? Cadê o homem de peito do Vitória? Cadê o homem que grita, bora entrar rapaz, vocês são doidos, ué? Quer ser punido? Então fica complicado ver o Vitória nessa forma Tá de brincadeira Quero ver se vai ser punido por isso de novo Deixa aqui minha revolta Viu galera? Curta, compartilha, se inscreva e tamo junto é isso aí Valeu galera!